Bem disse o poeta de várias ações que observava na sua pátria. E signa as armas bastões, por dentro pão bolorento. Anjo Bento. Destes beatos fingidos, cabis baixos, encolhidos, por dentro fatais maganos, sendo nas caras unjanos, que fazem do vício alarde, Deus me guarde. Que vejamos teso andar, quem mal sabe engatinhar, muito inteiro e presumido, ficando outro abatido, com maior merecimento. Anjo Bento. Destes ávaros mofinos, que põe na mesa pepinos, de toda a iguaria isenta, com seu limão e pimenta, porque diz que queima e arde, Deus me guarde. Que pregue um douto sermão, um alarve, um asneirão, e que esgrima em demasia, que nunca lá na Sofia soube pôr um argumento. Anjo Bento. Desse santo emascarado, que fala do meu pecado, e se tem por Santo Antônio, mas em lutas com o demônio, se mostra sempre cobarde, Deus me guarde. Que atropelando a justiça, só com virtude postiça, se premeia o delinquente, castigando o inocente, por um leve pensamento. Anjo Bento. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes.com Contato iba arroba ibamendes.com